Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Tudo certo. De volta ao Panamá aí depois de uma viagem longa, né? Exatamente. Fiquei dois meses no Mercosul e agora estou de volta à minha base. Pode ser temporário ou fixo por um tempo, mas enfim. Longe dos problemas que estão acontecendo aí no Brasil. Consigo me blindar deles porque eu sou um turista no Brasil. Legal, pessoal. Para quem está assistindo aqui pelo canal da Família Investidora e não conhece o Carlos, o Carlos Treyer é economista, ele é especialista em múltiplas residências, em investimentos globais. E hoje eu o convidei aqui para o canal, está sendo transmitida essa live nos dois canais, para a gente falar um pouquinho sobre essa MP que muda a tributação sobre os investimentos no exterior. Então vamos tentar interpretar um pouquinho o que essa MP, que é um texto ainda provisório, que pode sofrer alterações e pode até nem mesmo ser aprovado, né? Uma vez que boa parte dos deputados tem offshore. Vai ser uma briga boa de ver. E o objetivo é a gente entender um pouquinho desse texto e depois buscar soluções, né? E a gente vai ter aqui alguns tipos de soluções para vários perfis de pessoas, desde aquelas que não querem sair do Brasil, até para aquelas pessoas que vislumbram que num futuro próximo, até num futuro de longo prazo, queiram sim tirar sua residência fiscal aqui do Brasil e fazer como o Carlos ter uma, duas, três residências e aplicar aí uma filosofia de vida, né? Que o Carlos vai explicar um pouquinho para a gente, chamada Teoria das Bandeiras. É isso aí. E, pessoal, quem não conhece o Nilson, já venho aí com parceria com ele faz tempo, trabalhando com ele. O Nilson, ele tem um canal dele, pessoal, que é esse aqui, e tem o canal do Pindorama, né? Eu vou pedir para tu mesmo, Nilson, falar, que é o que tu, quem mais conhece, né? Obviamente. Te apresenta aí para o pessoal do canal Brasileiro Sem Fronteiras. Pessoal que está assistindo aqui no Brasileiro Sem Fronteiras, é um prazer estar falando com essa comunidade global aqui, de pessoas que pensam um pouco fora da caixinha, digamos assim, né? Entendem que a liberdade é importante. Eu tenho um canal aqui no YouTube que é Nilson Dias Oficial. Então, depois, é só procurar por aí, Nilson Dias Oficial, onde, basicamente, eu falo sobre investimentos globais, principalmente aplicando a estratégia do John Bogle, né? Que é uma estratégia de investimento passivo, mas ali no nosso canal a gente coloca mais uma pimentinha em cima da estratégia de gestão passivo, colocando também ETFs de fatores, né? Então, o nosso lema aqui da família investidora é você se aposentar em dólar fazendo um PIX por mês. E no Instagram, também, o mesmo nome, Nilson Dias Oficial. Ah, legal, legal. O Nilson tem um curso bem interessante, que é o Família Investidora. E a gente também, para lembrar, a gente tem o curso Plano B. E para quem ficar aí até o finalzinho da live, vai ter aí surpresas, né? Vamos dar uma surpresinha aí no final da live, certo? Bom, a gente tem que realmente analisar essa MP, o que vai realmente taxar os investimentos no exterior, como se fossem investimentos no Brasil mesmo, né? Não é nada de novo, tá? Na minha opinião, o Lula, o PT, ou quem for, está copiando o que já tem na Europa há muito tempo, tá? E na minha opinião, também, é o que destruiu os países europeus. É o que faz diariamente europeus ir embora da Europa, certo? É uma das soluções, principalmente para os europeus, e eles procuram, realmente, países para colocar sua residência fiscal, obviamente, e ter soluções melhores, né? Eu vou deixar o Nilson falar um pouco sobre a MP e eu vou fazendo os meus comentários também. Tu quer começar aí, Nilson? Pode ser. Então, primeiro, como o Carlos observou aqui, que, de fato, o Brasil ainda é um dos poucos países que não taxa dividendos, né? No ano passado, houve um ensaio ali do Paulo Guedes de aprovar uma taxação nos fundos imobiliários. Já foi um Deus nos acuda, foi um dia que os fundos caíram bastante, né? E, como ele mesmo observou, isso não é nada de novo, né? Até para o Brasil poder fazer parte da OCDE, isso quase que faz parte do pacote, né? É quase que uma regra. Você pega Estados Unidos, Europa, a própria Irlanda, né? Que é um país que tem até uma mais liberal, digamos assim, né? Talvez um dos melhores países hoje na Europa, também taxa rendimentos e dividendos. Então, não é novidade que, em algum momento, essa isenção de venda de ativos no exterior até 35 mil reais fosse cair. E, na minha opinião, a isenção de ativos brasileiros também, ou seja, vender ações até 20 mil reais, na minha opinião, isso também vai cair. E também haverá taxação de dividendos aqui no Brasil, tanto de fundos imobiliários como de ações. Mas isso aí é só uma suposição minha, uma vez que já foi ventilado isso na gestão passada do Bolsonaro, né? Então, o primeiro ponto é esse. Não é nada de novo, né? E, de fato, isso vem acompanhado de uma redução no imposto de renda para mais de 10 milhões de pessoas. Então, hoje nós temos 800 mil brasileiros investindo no exterior e vai ser aumentado a taxação em cima desses 800 mil para, no caso, beneficiar, teoricamente, 10 milhões de pessoas, porque sempre são medidas populistas que a gente sabe que acabam da prática afugentando as pessoas ou investidores do país. Mas, enfim, esse é o discurso. Então, primeiro que isso não é novidade. Isso já entraria em pauta numa reforma tributária. Na minha opinião, mesmo se talvez o Bolsonaro tivesse sido reeleito, isso ia voltar para a votação e um texto como esse, uma hora ou outra, ia acabar chegando no Congresso. Agora, muita gente ficou atordoada sem lembrar que uma medida provisória ela perde a sua vigência caso ela não seja aprovada. Então, ela não sendo aprovada pelo Congresso, isso aí não passou de, vamos dizer assim, de uma cortina de fumaça ou de qualquer outra coisa. E, conhecendo o nosso Congresso, o próprio Paulo Guedes tem offshore, não que ele tenha alguma força no Congresso, entre aspas, é uma pessoa bem influente. Mas, a maior parte dos deputados conhece isso que a gente está falando aqui, se blinda internacionalmente. E, para offshore, piorou muito com essa MP porque, antigamente, vamos dizer, antes dessa MP, você poderia ter um diferimento fiscal. Ou seja, você poderia ficar diferindo o pagamento de impostos até você repatriar o valor. Agora não, vai ser feita uma apuração anual e, anualmente, você vai ter que pagar o ganho de capital, sendo que a única coisa boa da MP foi colocar tudo como ganho de capital. Então, você não tem mais que ficar fazendo tabela para controlar a cotação de dólar. Ganho cambial, ganho de dividendo e ganho valorização da ação, valorização da cota do ETF, é tudo a mesma coisa. Agora é tudo rendimento. Então, o juros sobre capital, tudo ficou mais fácil do ponto de vista de declaração de imposto. Só que, para quem tem offshore, é isso, vai ter apuração anual. Para trust, fica como se fosse pessoa física. Então, o que vale para pessoa física, ou seja, perca da isenção, pagamento do tributo somente na venda do ativo, isso continua. Então, para quem está em uma fase 1, fase de acumulação, vai ficar durante 10, 15 anos comprando ativos globais, ETFs, stocks, REITs, essa pessoa não vai pagar tributos até que venda o ativo no mercado secundário. Então, se você ainda tem alguma expectativa de, no futuro, você sair do Brasil, mesmo que seja para passar seis meses fora, como o Carlos vai explicar um pouco, ainda vale muito a pena você continuar fazendo a fase de acumulação lá fora, porque você vai estar comprando ativos, acumulando, e você continua com o texto do jeito que está agora, se ele não sofrer alterações, você não vai pagar impostos até fazer a venda propriamente desse ativo. É, pessoal, assim, como é que eu analiso isso, e a gente tem essa filosofia da teoria das bandeiras, depois que eu descobri isso, eu realmente mudei minha vida, mudei a vida da minha família, eu e minha esposa, a gente se sente muito mais tranquilo quando a gente diversifica países, a gente não está falando só sobre investimentos, a gente sempre escutou nosso avô dizendo, ah, você tem que diversificar, ninguém compra a mesma ação, ninguém tem só imóveis, tem que diversificar em ações, títulos públicos, imóveis, fundos de investimento, fundos de imóveis, etc., fundo imobiliário. Agora, ninguém fala para você que você tem que diversificar países, diminuir a sua exposição do seu patrimônio e a segurança da sua família, você tem que diminuir esse risco diversificando em vários países, e isso você faz tendo residências, a residência legal é o processo de você ter a cédula de identidade, não é cidadania, pessoal confunde, residência legal é uma cédula de identidade que você vai tirar do país como estrangeiro. Para você ter uma cidadania, você vai ter que morar nesse país e se naturalizar, ou ter uma cidadania por descendência ou por investimento, não tem nada a ver com cidadania, o que a gente está falando aqui, a gente está falando de residência permanente, quando você tem o direito de morar em alguns países. agora, como é que, o porquê que o Brasil está fazendo o que está fazendo? É realmente por pressão da OCDE e pressão da União Europeia, a União Europeia fez isso com a Europa toda, você sendo residente fiscal na Europa, ou seja, você sendo um europeu morando lá, ou sendo um brasileiro que foi morar lá, você não faz a menor diferença, a gente não precisa nem analisar coisa por coisa, é só vocês entenderem uma coisa básica, não faz menor diferença você investir fora ou dentro ou ter uma empresa fora ou dentro. O que eles querem? Quem paga menos impostos porque tem offshores ou que investe no exterior, eles querem que essa pessoa pague o equivalente a impostos locais, é isso que eles querem, entendeu? Para não ter essa evasão de divisas, digamos assim, certo? Isso eles fazem e praticamente é um copy and paste que o Lula está fazendo, tá? Um copy e colo. Isso está pronto para eles, a OCDE coloca isso, ó, faz isso aqui que fica mais fácil vocês entrarem para a OCDE, tá? E é claro, isso combina assim, ó, perfeitamente com a essa essa narrativa da esquerda, né? esse lado errado, na minha opinião, de governar um país, certo? Na minha opinião, o país tem que ter o mínimo de governo possível, tá? A economia tem que ser livre fluxo de capitais, liberdade econômica, o mínimo de impostos possíveis e tem que ter o mínimo de estatais, o governo não tem que se meter em nada, tá? Tem que deixar as coisas rolar. e não é isso que a gente vê na Europa, não é isso que a gente está vendo no Brasil e as coisas vão piorar cada vez mais. O que eu quero dizer é que você que tem a residência fiscal no Brasil, você é escravo do que um político vai decidir, principalmente o Lula na canetada, porque MP, pessoal, é da noite para o dia, certo? se vai passar no Congresso ou não, aí eu já não sei porque realmente tem pressão, muita pressão da OCDE e muita pressão dos outros países e o Lula quer ser de volta ao mundo, que nem ele fala, paz e amor e etc, quer ser economia verde, quer fazer tudo que a Europa quer, certo? Então, eu acredito que vai ser aprovado isso. Com relação aos políticos, os políticos, a gente nem trabalha com político, para vocês terem noção, a gente não abre, a gente, quando a pessoa diz, eu sou deputado, vereador ou qualquer outra coisa, a gente não abre, a gente não ajuda a abrir empresa, porque isso é rolo, entendeu? Tem várias instituições que nem abrem conta, trouxe que não abrem conta para o político, entendeu? Então, se daqui a pouco eles não vão poder fazer isso, o que eles querem? Eles querem se perpetuar no poder, essa é a lógica que eu penso. Como é que você se perpetua no poder? Se a gente tirar todas as teorias que tem na volta disso, se o voto é válido, não é válido, se as eleições foram corretas ou não, tira tudo isso da mesa. Vamos colocar só assim, qual é a maioria, quem é a maioria do povo brasileiro? A maioria do povo brasileiro é quem ganha menos de 5 mil reais, ponto, entendeu? Então, o que eles vão fazer? Eles vão isentar do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais. Isso eles vão fazer até o final do governo. E para tapar esse rombo, o que eles vão fazer? Eles vão ter que aumentar as alíquotas do imposto de renda também. Isso eles vão fazer, pessoal. E eu estou falando isso desde o ano passado. Eles vão aumentar de 27,5%, vão aumentar para 30%, 35%, 38%, 40%, certo? Eles vão arrumar o IVA. O que eles vão fazer? Eles vão implementar o IVA. o nosso imposto de consumo é de 18% a 60%, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles vão melhorar isso para a classe média. Vão botar lá em 30%, 30%, que já é bem mais do que os outros países. Então, como é que eles vão tapar esse rombo da isenção do imposto de renda e também desse IVA? Eles vão começar a taxar os dividendos no Brasil, eles vão aumentar o imposto de renda, eles vão colocar um CPMF, aumentar os IOF, tá? Se tiver uma saída muito grande de dinheiro do Brasil, simplesmente com uma canetada, o Lula pode aumentar o IOF de 1,1%, que é a disponibilidade da sua conta corrente no Brasil para a sua conta corrente fora, é 1,1%. Hoje, o Lula, de um dia para o outro, como fez o Temer, pode aumentar. Se ele quiser botar 6,38% como é o cartão, ele pode fazer, ele vai inviabilizar a sua remessa de dinheiro para o exterior, tá? E agora eles colocaram o que se chama mais, o que se entende mais internacionalmente que é CFC Rules, né? O que basicamente é, é que é isso, vocês não vão poder ter mais dinheiro no exterior, porque dinheiro no exterior é a mesma coisa do que dinheiro interno. Então, para fins tributários, a não ser que seja para negócio, para operação, para operação da sua empresa mesmo e etc. Certo? O que que acontece quando você implementa isso, tá? Acontece fuga de pessoas, tá? Os Estados Unidos têm isso, como é que você resolve os Estados Unidos? Você não tem como dar saída definitiva dos Estados Unidos, tá? Que nem você pode no Brasil, se você quiser acabar com essa história toda, você consegue uma residência legal em outro país, depois a fiscal, você dá a saída definitiva do Brasil, pronto, que nem eu, tanto faz. Agora o americano, não, o americano tem que renunciar à cidadania, certo? O europeu pode dar saída também, como o brasileiro pode. O que que está acontecendo? eles estão tudo indo para Dubai, tá? Quem tem mais dinheiro vai para Dubai e quem tem menos dinheiro vem para América Latina, certo? Panamá, Paraguai, Uruguai e etc. Por quê? Porque esses países, eles têm taxação territorial, diferente da mundial que é o Brasil e a Europa. Porque se você é brasileiro, você tem que pagar imposto em cima de toda a sua renda no mundo, quando você é residente. se você é residente no Uruguai, no Panamá, Paraguai, Costa Rica, você tem essa taxação territorial, que significa que você vai pagar imposto somente na renda interna. Então, você não tem isso que está acontecendo no Brasil hoje. Você pode ter offshore, você pode ter o que você quiser, negócios no exterior, investimentos no exterior, o país não vai se importar com isso, entendeu? Então, esses países estão atraindo as pessoas. E é isso que a gente faz na Brasileiro Sem Fronteiras. A gente ajuda você a conseguir a sua residência legal, que é a permissão de viver, depois a residência fiscal, se você quer a cidadania é mais no futuro. Então, assim, para resumir, Nilson, na minha opinião, as pessoas têm que começar a pensar em ser geograficamente livre, trabalhar de qualquer lugar, para que elas presencialmente não estejam mais no Brasil. Você pode separar a sua empresa do Brasil de você. Você deixa a sua empresa trabalhando no Brasil, pagando os impostos normalmente. Mas você, pessoa física, sai do Brasil e controla seus negócios no Brasil. E pode até vir no Brasil ou só não pode passar mais do que seis meses. Exatamente. Você tem esse limite de até seis meses no Brasil. Tá? 183 dias. Porque o país quer que você fique no outro país mais do que você fica no Brasil. E o Brasil entende isso. Se você ficar menos e ficar mais em outro país, você não precisa ser mais residente fiscal desde que você faça esse processo de saída definitivo. Entendeu? Então, eu acho que esse é o... Assim, a gente não precisa nem ficar tentando inventar como fazer isso, como fazer aquilo. As pessoas têm que colocar, pensar assim, como é que... Se eu sou empregado, se eu sou freelancer, como é que eu presto serviço para uma empresa no exterior. Ou até no Brasil. Mas eu posso fazer isso tudo geograficamente livre. É viver num país que seja taxação territorial. E aí, sim, eu posso fazer os investimentos onde que eu quero. A teoria das bandeiras ensina isso, que é você ter a residência no país, residência fiscal em outro, abrir a sua empresa offshore em outro, a conta corrente em outro, investir em outro. Você planta suas bandeiras em diversos países, utilizando as vantagens de cada país, eliminando as desvantagens. Só que, se você quer ser residente fiscal no Brasil ou na Europa, ou até nos Estados Unidos, você perde tudo isso. Você perde todo esse poder, digamos assim. E é isso que a gente ensina no nosso curso Plano B. e a gente sempre trabalha com pessoas que nem o Nilson que ensinam a outra parte, que é como investir no exterior. Certo, Nilson? Isso aí. A gente tem aqui dentro do Brasileiro Sem Fronteiras, do seu canal, muita gente que tem esse desejo de retirar a residência fiscal do Brasil. Muitos até querem sair do país porque estão desgostosos mesmo. o nosso custo de vida aqui é muito alto. Como o Carlos falou hoje, se você pega o imposto sobre consumo que cada classificação fiscal, gasolina você tem um imposto, comida, dentro de comida você tem um imposto para refrigerante, um imposto para isso, para aquilo, então é uma loucura. Mas se você, por exemplo, olha que no estado da Flórida você paga 7% sobre o seu consumo, no Brasil em média você vai pagar 30%, mas o imposto viver no Brasil tem um custo muito caro. Qual é esse custo? Talvez até mesmo da sua saúde, porque você tem que trabalhar o dobro, nunca consegue comprar as coisas que você gostaria de ter, não consegue se alimentar da forma que você gostaria, porque sempre tudo é muito caro. E não precisa ser milionário para fazer isso que o Carlos está falando. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela aqui, mas que ela faz uma teoria das bandeiras, acho que eu nunca te contei a história dela, Carlos. Ela nunca leu o livro do Tim Ferriss, o Trabalho 4 Horas, mas ela desenvolveu uma teoria das bandeiras fantástica e ela é, vamos dizer assim, baixa renda. O que ela faz? Ela pega os três meses do verão europeu, ela vai para a Ibiza, ela já tem o esquema dela lá e ela trabalha de garçonete, tá? E esse período que ela passa lá na Espanha trabalhando, ela junta lá o dinheiro em euros, aí ela pega esses euros, para onde que ela vai? Ela vai para a Índia, onde aquele dinheiro ali multiplica por 10 ou por 15. Lá na Índia, ela compra roupas, vestidos, bijuterias, um monte de coisa. E aí ela vem com esse material, né? Ela não faz contrabando, hoje ela tem empresa, né? Não é uma coisa de contrabandear, ela manda essas coisas para o Brasil, mesmo assim pagando imposto e tudo, é um custo muito mais barato e ela vende isso no Brasil, aonde ela passa aí mais ou menos 4 ou 5 meses. Ela ainda está com a residência aqui, ela faz uma teoria das bandeiras meio não correta, não oficial, né? Mas ela vai ganhar o dinheiro aonde o dinheiro tem um poder de multiplicação maior, né? Por exemplo, você não vai para a Argentina trabalhar, para que você vai trabalhar na Argentina para ganhar em peso? Você tem que ir aonde que o dinheiro vale mais do que o real? Ah, é na Europa, é nos Estados Unidos, né? Só que aí ela pega aquele dinheiro, ela vai comprar insumos em outro lugar que é mais barato ainda do que o Brasil, né? Então, a teoria das bandeiras, na minha opinião, ela não é apenas para pessoas que são milionários, que vão a BeTrust ou offshore, você consegue fazer isso, eu falo muito com amigos meus do setor de construção, de trabalhos que hoje ainda são considerados braçais, né? cara, Alemanha, Estados Unidos, vários países estão desesperados por esse tipo de mão de obra, né? Até mesmo facilitando o processo de visto, de trabalho, então você pode tentar incorporar isso na sua vida porque não tem jeito, a gente tem que trabalhar, né? Agora você trabalhar para ganhar mal, viver mal, ficar na correria, né? É uma coisa, você trabalhar para você viver bem, poder viajar, poder conhecer lugares novos, né? Isso é de fato interessante. Mas eu queria falar também um pouco aqui, Carlos, para o pessoal que não quer sair do Brasil, o cara está confortável, o cara está querendo a picanha lá que o Lula prometeu, o cara está confortável aqui no Brasil, ele não quer sair, né? Mesmo assim, ainda vale a pena você pensar em investimentos lá fora? Na minha opinião, sim. Por quê? Quando você olha o gráfico do Ibovespa, por exemplo, é bem deprimente, primeiro que ele perde para a renda fixa no longo prazo, é um dos poucos índices que vai perder para a renda fixa, você pega o índice americano, compara com a renda fixa americana, a renda variável lá ganha de longe, aqui no Brasil é o contrário. Então, hoje, depois que essa MP for aprovada, se for com esse texto, o que muda, na minha opinião? O investimento passivo, aquela carteira em que o John Bogle aconselha que você invista no mundo inteiro, né? Então, nos Estados Unidos a gente tem o ETF VT, no Brasil você tem o Word 11, esse núcleo, agora com essa tributação, praticamente tanto faz você comprar o Word 11 ou você comprar o ETF fora do Brasil para quem tem certeza absoluta que quer ficar no Brasil e nunca vai sair, tá? Se esse é o seu caso, nunca vou sair do Brasil, quero ficar no Brasil, não existe o mínimo vislumbre de algum dia eu querer morar fora, você pode fazer o seu núcleo, né? Com ETFs brasileiros, aqueles mesmos ETFs que eu falava antigamente que não deveriam ser comprados por conta da taxação e tudo mais, se essa MP for aprovada, a gente ainda tem que esperar até 120 dias, né? O período máximo de aprovação, pode haver essa mudança na estratégia da família investidora. Com relação a satélites que são aqueles ETFs que tem fatores, ou seja, ETFs com fator valor, momento, qualidade, esses ETFs ainda não tem aqui no Brasil e lá fora você tem taxa de administração muito baixa, então para os satélites você continua aportando lá fora, tá? Quem está na fase de acumulação, nada mudou, você vai continuar comprando e você não vai pagar impostos nenhum nesse momento. Só o que muda é o seguinte, se você acredita que daqui a 10, 15 anos o Brasil piorou ao ponto de você querer sair do Brasil ou, independente do Brasil piorar ou melhorar, você quer morar fora, tá? Eu te aconselho a manter a carteira lá fora, tá? Porque do ponto de vista tributário, pagando o imposto aqui dentro, que é 15% em cima dos ETFs, ou lá fora, que vai ser 22,5%, mesmo assim tem uma isenção até 6 mil reais por ano, né, de ganho de capital, quase que fica elas por elas, mas colocar o seu dinheiro fora do Brasil tem as seguidas vantagens, né, que o Carlos sabe muito bem, blindagem, ou seja, processo trabalhista, algum tipo de processo, o teu dinheiro fora vai ser mais difícil, blindagem contra confisco do governo, né, e o teu dinheiro tá fora, então se de algum momento o Brasil mudar muito, piorar, ou se você simplesmente quiser mudar do Brasil, o teu dinheiro já tá fora, você não vai realizar a venda desses ativos sendo residente fiscal no Brasil, com isso você não seria impactado por essa lei, então, na minha opinião, quem ainda tem dúvida se o Brasil vai piorar ou não, ou se quer ou não sair do Brasil, mantenha a carteira como está, investindo lá fora, tanto no núcleo quanto nos satélites, tá, pro pessoal do Brasileiro Sem Fronteiras, às vezes essa linguagem foi um pouco técnica, talvez vocês não entendam, mas resumindo, né, aqui no Brasil se propaga muito uma estratégia de investimentos focada em você comprar ativos que geram dividendos, e esses ativos são fundos imobiliários e ações brasileiras, que são ativos que lá fora tem um grau considerado especulativo, não tem nem grau de investimento, lógico que uma Vale do Rio Doce, mas Petrobras tem ali uma nota BBB, uma nota que tem grau de investimento, mas a maioria tem grau especulativo, né, então, observando estudos acadêmicos, estudos matemáticos, eles mostram que na maior parte das vezes você tentar escolher ações, tentar escolher fundos imobiliários, reinvestir os dividendos, repetir isso ao longo de 20 anos, o que dá um maior trabalho, você tem que ficar lendo relatório, fazendo um monte de coisa, você vai perder para investir em um ou dois ETFs, tá? Então, é uma estratégia que não vale a pena, ela é muito propagada aqui no Brasil. Qual é a estratégia que os americanos, japoneses, europeus, em geral, usam? É uma estratégia chamada núcleo satélite, você tem um núcleo, que é um porto seguro, são ativos que têm uma volatilidade menor, em volta desse núcleo você tem satélites, que são outros ativos que vão ter um prêmio maior, mas um risco também maior, só que quando você usa fatores, que é como se fosse uma qualidade para você comprar esses ETFs, você reduz a volatilidade e o risco desses satélites, tá? Então, aqui na família investidora a gente trabalha com isso, investimento com o núcleo passivo e os satélites para você conseguir trazer uma rentabilidade histórica, né, dentro de uma carteira como essa, gira em torno de 7% a 12% ao ano em dólar e quando você converte isso para a perda do real, né, vamos lá, de 94% para cá, vai fazer quase 30 anos já o real, o real perdeu aproximadamente 86% do seu valor, o dólar perdeu 42%, então significa que quando você traz um ganho anual de 7% a 12% em dólar para real, né, porque o real, o dólar saiu lá de 1 real para 5%, a gente está falando de um rendimento anual de 19% até 29%, dependendo do ETF que você coloca, então me desculpe, nenhuma ação, fundo imobiliário vai te dar 19% a 29% de ganho real, sem te expor ao risco de você estar com dinheiro no Brasil, sem te expor ao risco de fazer essa escolha de ativos, né, porque quem somos nós para escolher sabendo que tem supercomputadores, chat de PT, economistas com doutorado, mestrado, grandes fundos de investimento que estão ali na mesma batalha que você, tentando escolher os melhores ativos, né, é uma guerra de Davi contra Golias, né, então, muito difícil você conseguir sair vencedor de uma estratégia como essa de stock picking, então na minha opinião, uma estratégia núcleo satélite com ativos globais, ela vem muito acalhar para uma pessoa que quer se tornar um brasileiro sem fronteiras, que quer ter uma vida global, né, sem tentar acertar qual vai ser a próxima economia que vai ter hegemonia, será que a China vai passar aos Estados Unidos? Na minha opinião, não, mas, independente disso, né, você não precisa acertar se o BRICS vai fazer realmente uma nova moeda, você deve ter ouvido essa, né, Carlos, que vai desbancar o dólar, né, o euro tem quase 30 anos que existe, até hoje, ele não conseguiu desbancar o dólar, né, 20% das reservas dos bancos mundiais são em euro, o dólar ainda continua ali com mais de 60% de reserva dos bancos mundiais, inclusive na China, né, então, mesmo que você acabe sendo dissuadido por essas narrativas, né, você não precisa ter medo desse tipo de coisa, porque você não precisa acertar qual vai ser a economia ou a moeda dominante quando você é um investidor global, então, na minha opinião, para quem quer viver a teoria das bandeiras, é a melhor tese de investimento, primeiro, para você não perder tempo, tendo que ficar ali no cassino tentando escolher coisa e no final você vai perder, 90% dos fundos perdem para o índice, né, e segundo, porque com uma carteira global o teu dinheiro já está fora, né, e você consegue, inclusive, fazer outros instrumentos que o Carlos pode ajudar vocês como trusts ou offshore, para você investir isso num outro tipo de configuração jurídica, né, aí para quem já tem um patrimônio maior do que 100, 200 mil dólares, isso vale a pena, para que de fato você possa ser um cidadão global, e o último ponto, Carlos, que eu queria falar é que dá impressão para as pessoas quando a gente fala de teoria das bandeiras e de múltipla residência, é que você vai ser um condenado a ficar vagando pelo mundo, né, quem segue, por exemplo, o canal do Rafael Escapela acha que ele é um condenado, que ele está viajando o mundo porque ele é obrigado, não, ele faz isso porque ele quer, entendeu, você como, vivendo a teoria das bandeiras, se você quiser ter apenas duas residências, que é o que eu penso para mim, por exemplo, Uruguai e Santa Catarina, por exemplo, beleza, você pode ficar seis meses no Brasil, seis meses no Uruguai ou no Paraguai, e você não precisa, nossa, meu Deus, você pode ir de carro para casa, de uma casa para outra, entendeu, não é uma coisa que você vai ter que viver, ficar pegando avião, ou que você está condenado a ser um andarilho, né. Não, é isso mesmo, eu acho que eu acrescentaria um perigo muito grande, tá, essa pressão toda que o Lula faz, o Haddad faz em cima do Banco Central, em cima do, perto do Campos, né, para diminuir a taxa Selic, faz parte, tá, dessa, toda essa narrativa, e, se isso acontecer, pessoal, pode ter certeza que o dólar vai disparar, é, a moeda brasileira vai se desvalorizar, e isso é mais um motivo, mesmo pagando o imposto, de você deixar o dinheiro no exterior, tá, assim, a moeda está a 5, hoje, tá, o dólar está a 5 hoje, não é porque o Lula ganhou, pessoal, é porque o, a Selic está a 13%, a taxa de juros nos Estados Unidos está aumentando, então a taxa de juros do Brasil tem que ser maior, porque daí, isso é o prêmio, né, por causa do risco de um, os investidores estrangeiros investirem no Brasil, é por isso que o dinheiro está no Brasil, caso o Lula consiga convencer o Roberto Campos a diminuir a taxa Selic, tá, o dólar vai disparar, não tenha dúvida, o dólar já aconteceu isso, tá, no governo Bolsonaro mesmo, o dólar chegou a quase 6%, por quê? Porque mantiveram os juros muito baixos muito tempo, e aí depois colocaram os juros lá pra cima muito rápido, agora, se o Lula conseguir convencer, ou, daqui a um ano e meio, se eu não me engano, trocar o presidente do Banco Central por um que ele goste e jogar a taxa Selic lá pra baixo, não tenha dúvida nenhuma que o patrimônio de vocês no Brasil vai ser desvalorizar, e assim, pessoal, a gente já sabe o que acontece na Argentina, por exemplo, né, eles começam a fazer várias, várias regalias, dar regalias, regalias pro povo que vai votar neles, que é a maioria, certo, não tô dizendo que é errado ou certo, mas eles vão fazer isso e vão tentar tirar de quem é bem sucedido, e isso eu acho errado, então eles vão tirar de quem é bem sucedido na força, como se quem fosse bem sucedido não contribuísse, né, um milionário que tem um baita do negócio no Brasil não contribuiu pra economia do Brasil, certo, então você não precisa fazer, uma coisa certa que eles vão aumentar o IOF pra você não tirar o dinheiro de fora, eles vão diminuir a taxa Selic e provavelmente vão fazer uma coisa muito comum nesses outros países, que é botar o imposto em cima das grandes fortunas, né, ou em cima de fortuna, ou em cima de patrimônio, que é, mesmo que você não venda o seu patrimônio, mesmo que você não venda o seu patrimônio, que você não faça nada, tem um cálculo lá, né, anual, de quanto você tem e você paga um percentual, é isso, é isso que tá expulsando pessoas da Noruega hoje em dia, colocaram, estão colocando lá o EFTex, então você tem lá 100 mil reais, em cima dos seus 100 mil reais você vai pagar tantos por cento todo ano, não interessa se é ações, se é imóvel, é claro que uma coisa ou outra deve ter isenções, mas enfim, é imposto de patrimônio, tá, se eles vão começar primeiro com as grandes fortunas, com quem tem dinheiro, depois eles vão diminuindo, pessoal, o que eles querem é aquele, agradar aquele pessoal que tem, que a maioria da população vão isentar, vão mudar regalia, de certo, porque esses daí vão nos perpetuar no poder, certo? O que acontece é um tiro no pé depois, porque os, quem gera emprego, os grandes empresários, os pequenos empresários e muita gente que fica, que é bem sucedido e fica de cara com isso, vão começar a dar saída definitiva e ir para outros países, investir em outros países, né, trazer o seu dinheiro para gastar em outros países, é isso que acontece, tá, pessoal? Eu realmente já estou falando isso há algum tempo, tá? Não precisa ser um gênio da raça aí para entender o que eles estão fazendo, eles estão simplesmente copiando outros países, isso vai acontecer e eu sugiro vocês a começar a planejar o futuro de vocês, tá? Se você é um desenvolvedor de software, que nem eu vim aqui perguntando, você pode morar no Uruguai simplesmente sem pagar imposto, você pode trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos sem pagar imposto nenhum, imposto nenhum, pessoal, tá? Então, assim, hoje em dia, o que vai acontecer? As pessoas vão poder trabalhar para empresas de outros países, então elas vão poder escolher qual país que elas vão ganhar o dinheiro e qual país que elas vão gastar o dinheiro, que nem o Nils estava falando, você vai poder ganhar o dinheiro nos Estados Unidos, em dólar ou na Europa, em euro, e gastar em um país que seja mais barato, mais barato que o Brasil ainda, por exemplo, no interior da Argentina, né? Ou no Brasil mesmo, morar no Brasil, ou morar na Tailândia, ou morar em lugares que realmente é mais barato, ou simplesmente em algum lugar que é meio termo, tá? E você vai conseguir fazer isso, por quê? Porque você vai ganhar em dólar e gastar em moeda mais fraca, e melhor ainda, se você estiver num país que é taxação territorial, você vai trazer esse dinheiro pra esse país sem pagar impostos. Quer dizer que você nunca mais vai utilizar do Brasil? Não! Você vai utilizar o Brasil, sim, pra várias estratégias, pessoal. O Brasil, eu utilizo, eu vou todo ano no Brasil, minha saúde é no Brasil, minha bandeira de saúde, né? Por quê? Porque o Brasil ainda é barato nesse nicho, né? Então, você vai poder voltar pro Brasil e ficar até seis meses no Brasil, como o Nilson falou, você pode ter duas casas. Ou você pode, realmente, passar até seis meses no Brasil, passar um pouco na Europa, estudar um pouco na Europa, estudar um pouco em países da América Latina. Então, assim, vão dizer, ah, mas isso é só pra rico. Não, pessoal, tem gente que responde e-mail pra empresas dos Estados Unidos e ganha vida assim. Ganha em dólar e vai morar num país com uma moeda desvalorizado. No Paraguai, por exemplo. Certo? Então, freelancer, hoje em dia, tá trabalhando pra empresas que pagam em dólar ou em euro. E eu vou te dizer mais. Por quê? Porque essas empresas, elas descobriram que se elas contratarem pessoas nos países delas, elas têm que pagar mais. Certo? Então, elas preferem contratar pessoas em outros países. E elas sabem que essas pessoas em outros países, elas vão exigir um salário bem menor. E eles já fazem isso, pessoal. Esses dias, eu ouvi falar, não sei quem me falou, que chegou num, ouviu uma reportagem que você chegava num McDonald's lá nos Estados Unidos e tem aqueles radinhos, né? Primeiro você fala no radinho e depois você pega o pedido. Não sei pra que é isso. E a pessoa foi falar no radinho e aí a pessoa que atendeu tava na Índia, uma coisa assim. No McDonald's. Então, se você começar até as empresas, até os McDonald's dos Estados Unidos contratar pessoas pra falar no radinho que estão em outros países, onde é que a gente vai parar? Qualquer um vai poder fazer qualquer, quase qualquer tipo de trabalho morando num país como era desvalorizada e com um nível de vida legal, mais seguro do que o Brasil, que não é muito difícil, e trabalhando pra ganhar em dó. Então, isso é a teoria das bandeiras, pessoal. Isso que a gente ensina no nosso curso plano B e agora acrescentando também, olha só, dois cursos aqui, mostrando pra vocês que são dois cursos que se somam. Você aprende a investir em dólar. Mesmo que você fique no Brasil hoje em dia e tenha que pagar esse imposto, é melhor você investir em moeda forte. na minha opinião, a gente sempre vai analisar o que é bom, o que é ruim pela confiança das pessoas. Se as pessoas continuarem confiando no dólar, o dólar vai ser mais forte. Se começarem a confiar mais no Bitcoin, vai ser mais forte, mas eu não vejo isso. Não tem liquidez do Bitcoin. Entendeu? E os governos são donos de onde você é residente fiscal. Se o Brasil com o Lula decidir que Bitcoin é crime, você não vai poder mais ter Bitcoin. Entendeu? Ou, provavelmente, o Bitcoin vai cair de valor porque várias pessoas vão se desesperar. Então, se os governos começarem a fazer isso, vai ser um problema pras moedas digitais, pras criptos. Entendeu? Então, pensa, se você vai investir, você tem que investir em algo que as pessoas ainda confiam, as pessoas ainda fazem negócio. Não vai ser na moeda da China. Você vai confiar numa ditadura de esquerda? Não. Você vai continuar confiando no dólar, que é a moeda que todos os países ainda fazem negócio. Se o dólar perder a hegemonia, eu acho difícil o dólar perder a hegemonia. Eu acho que, realmente, o Nilson, pode haver uma moeda comum em certos blocos. o BRICS pode crescer, podem botar a Argentina junto, podem botar alguns países da África e até eles podem tentar ter uma moeda da China ou uma moeda que queira competir com o dólar. Mas o dólar ainda vai continuar sendo a que é mais usada. Talvez não somente usada, mas a que é mais usada. É, se você olha hoje as reservas dos bancos mundiais, você consegue ver isso lá no site do BICS, você tem 60% dólar, 20% euro. Sobra quanto? 20. Então, na minha opinião, essa fatia dos 20% é o máximo que a moeda do BRICS, essa moeda comum, vai conseguir ocupar, talvez um pouquinho mais, roubando um pouquinho do dólar ou do euro. Mas o ponto principal da estratégia da família investidora é que você não está investindo em dólar, você está investindo na economia global, sem tentar acertar. O dólar é apenas a moeda que você usa para comprar aquele ativo. É a mesma coisa que se você estivesse comprando um shopping, uma fazenda, uma fábrica, você estivesse comprando vários negócios no mundo que estão crescendo, gerando lucro e tudo mais, e naquele momento que você comprou, você usou dólar. Eu dei esse exemplo com a fazenda aqui que eu vivo. O meu avô provavelmente comprou esse sítio aqui em contos de réis, cruzeiros, sei lá, qualquer moeda que nem existe mais. E o sítio continua aqui, gerando renda para mim. Então, se há lá na frente, hoje, por exemplo, na Interactive Brokers, eu consigo comprar um ETF ou em euro ou em dólar. Se daqui a 20 anos a moeda do BRICS for uma moeda forte como é o euro, eu vou poder comprar o ETF na moeda do BRICS também, certo? Se ela se tornar tão forte como o euro, eu vou ter opção. Então, quando a gente fala em investir em dólar, o dólar é apenas uma moeda mais estável. Perceba, em 30 anos o real perdeu 86% do valor e o dólar também perdeu valor, perdeu 42%, mas foi 50% menos do que o real. E esse spread, essa diferença, sempre vai se perpetuar por conta daquilo que o Carlos explicou. A taxa de juros no Brasil sempre será maior do que a dos Estados Unidos. Então, a nossa moeda sempre se desvaloriza mais rápido. E isso não afeta só quem vai para a Disney, não, gente. É a gasolina, é o pão, é a carne, é o leite, é tudo que a gente consome no dia a dia, eletrônico, tudo em dólar. Então, quando o dólar dispara para 6%, a nossa vida aqui no Brasil... Gasolina refinada. Tudo. A vida dos mais pobres também perde a qualidade quando o dólar dispara, não é só quem viaja, quem anda de avião, não. Então, eu acho que aqui para a gente, já se encaminhando aqui para a finalização desse encontro, é muito importante, eu acho que a nossa audiência é muito heterogênica, a gente tem pessoas aqui de vários tipos de rendimento, várias situações, tanto do canal da Família Investidora quanto do Brasileiro Sem Fronteiras, dependendo da sua aspiração, dependendo daquilo que você projeta de futuro, e da sua capacidade financeira, você vai ter que fazer aí uma opção se você quiser manter o seu padrão de vida ou melhorar, porque se você quiser piorar o seu padrão de vida, basta você não fazer nada e só seguir a maré que o seu padrão de vida automaticamente vai piorar. Agora, se você quer melhorar o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é se você de fato vislumbra que morar fora do Brasil pode ser uma coisa que vai, primeiro, te trazer mais renda e tem uma outra pessoa que poderia estar aqui na live contribuindo bastante, que é o Rafael. O Rafael mostra bastante no canal dele as oportunidades que existem em muitos países que estão de braços abertos para brasileiros. Emirados Árabes é um deles, sendo Dubai uma das principais cidades ali que está recebendo. Então, você não precisa, porque você nasceu no Brasil, ficar a sua vida inteira sofrendo no Brasil, ganhando mal no Brasil. Existe uma saída, que geralmente é o aeroporto. a única saída para o Brasil é o aeroporto. Nilson, vamos responder, escolher algumas perguntinhas aqui para responder antes de terminar a live. Só que aqui eu gostaria de deixar aqui uma surpresinha para vocês. Eu não sei se o Nilson quer fazer a mesma coisa. Eu, no curso plano B, para quem comprar durante essa live até acabar, somente 10 vagas, 10 vagas, eu vou fazer 50%. Então, tem um link aqui abaixo, se vocês olharem, está escrito ali 50% off, clica, vai, deixa eu ver se eu consigo, espera aí, share screen, window, deixa eu, aqui, aqui, pessoal, se vocês forem, está aqui, não, isso aqui é consultoria, aqui, com 50%, entra aqui no link, vocês vão ver todos os módulos que tem, é uma assinatura anual, tá? E aqui embaixo, está já com 50%, é somente 12 vezes de 99 por ano, tá? É como comprar aí umas duas pizzas por mês, você tem aí a nossa assinatura, que tem tudo que é estratégia do que a gente estava falando agora. Eu estou até aqui negociando com o Nilson também, de a gente trocar uma aula para cada curso aí, para ficar bem completo para vocês, tá? Então, eu estou dando aqui, 10 vagas, somente até o final da live, depois que a gente responder as perguntas, por esse preço aqui, tá? Porque o preço não é esse, o preço é o dobro, tá? É 1.997 por ano, então, esse aqui é só até terminar a live, certo, Nilson? Também quer, vou deixar, se tu quer dividir a tabela aí. Já que você me botou no fogo, a gente subiu o preço do nosso curso no dia 1º de maio para 1.200, tá? Quem entrar no curso da Família Investidora, que também tem aqui embaixo a descrição aqui, o link, né? nilsondiasoficial.com barra Família Investidora, eu vou estar fazendo um estorno para você de 200 reais. Você vai comprar o curso, vai pagar os 1.200, eu vou devolver 200 reais para você, você ainda vai pagar ainda o preço antigo. Então, para o pessoal que está aqui no canal do Brasileiro Sem Fronteiras... Você consegue mostrar aí o site? Eu consigo... Divide o site pequeno. Show. Consigo compartilhar. o site para o pessoal ver aí o site do curso e tal. Tá. É legal as fotos ali que tu botou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Compartilhar. Consegui. Não, peraí, desculpa. Compartilhei errado. Compartilhei o meu link azul lá do Instagram. Peraí, compartilha a tela. Ó. Quando você clicar aqui no link da descrição, você vai cair nessa página. Aqui. Peraí, que eu acho que não. Pessoa um pouquinho. Aí. Tá aparecendo, né? Isso. Nessa página aqui, principalmente para o pessoal do canal do Brasileiro Sem Fronteiras, que pode não estar muito por dentro da nossa metodologia de investimento, que não é uma coisa que eu inventei, tá, gente? Eu só sigo aí as escolas mais tradicionais de investimento nos Estados Unidos. Tem aqui uma aula. Se aposente em dólar fazendo um Pix por mês, você pode assistir essa aula para entender um pouco mais sobre a estratégia. Mas se você já quiser aproveitar, né, e já entrar aqui durante a live e receber esse Pix de volta aí de R$200, só você clicar aqui em Quero Começar a Investir Hoje. Aqui no curso, se você quiser saber, tem aqui os depoimentos de alunos nossos de várias idades, né? Tem aqui vários dados que embasam a nossa tese de investimento, mostrando aqui a diferença de você investir no Brasil ou investir em dividendos e você investir em ETFs, né? Também aquela, um gráfico que mostra que 90% dos fundos de investimento perdem para um índice, tá? E você está tentando estar nos 10%, sendo que você tem muito menos capacidade, né, de escolher ações do que os grandes fundos. Aqui a nossa trilha da família investidora com todos os passos até você chegar na fase 3, que é a fase de viver de renda. Aqui as diferenças dos métodos de investimento do mercado para o nosso, tá? Aqui mostrando também a perda de valor do real e do dólar, tá? a variação cambial, né? Eu não vejo 2033 o dólar a 5 reais, né? Daqui a 10 anos. E aqui tem um pouquinho mais sobre a gente, tem 7 dias de garantia também o curso, tá, gente? Então, aqui quem fizer esse, essa compra, né? Até o final aqui da live vai ganhar esse Pix de 200 reais de volta. Só clicar aqui, preencher o seu nome, e-mail, e aí você já cai na página lá para fazer o seu pedido. Legal. Vamos escolher aqui umas perguntas para responder. Vamos ver. Vocês acham que Bitcoin seria a saída para essa onda no Brasil de taxação, censura e segurança? Eu acho que não, viu? Eu acho que cada vez mais... Eu tenho... Me passaram que clientes, não foi um só, que ganharam muito dinheiro com o Bitcoin, muito dinheiro com o Bitcoin, caíram na malha fina, agora estão recebendo multas altíssimas por não ter... por não ter colocado... não ter declarado adequadamente no imposto, né? Porque você tem que pagar ganho de capital. E agora você vai pagar ganho de capital mesmo sem você vender eles, né? Se esses Bitcoins estão no exterior. Cuidado, pessoal, porque governo vai atrás de tudo que você tem. e a única forma de você se proteger de um governo é você fazendo tudo certinho, obviamente, e você estando diversificado entre países. O que que tu acha do Bitcoin? Então, eu acho uma tecnologia fantástica, eu sou holder, eu só compro, nunca vendo Bitcoin, tenho um cold wallet, não representa muito do meu patrimônio, eu tenho ali mais ou menos 5% da minha carteira em Bitcoin, mas é isso que o Carlos falou, não importa o ativo, seja um ETF de ouro ou seja um Bitcoin, o que manda é a regra da tua residência fiscal. Então, se você é residente fiscal no Brasil e o Bitcoin, a criptomoeda entrou ali para ativos regulados pela CVM ou qualquer coisa assim ou tributados, você vai pagar o imposto, então não tem muito para onde correr para quem aqui está no Brasil, é isso, também pagar imposto, gente, vamos lá, não é o fim do mundo, nos Estados Unidos o pessoal paga, na Europa, é muito ruim você pagar esse imposto novo que está surgindo agora, que na minha opinião também vai acontecer em cima de dividendos brasileiros, fundos imobiliários, é isso, é a sanha do governo cada vez mais querendo tapar o seu rombo fiscal porque a máquina mesmo que eles tinham que enxugar, eles não enxugam, aqui por exemplo, desde o município até o estado, Friburgo tem 6 mil funcionários, uma cidade pequena e cada vez mais se criam e emancipam municípios, então é da esfera municipal para estadual para federal, essa máquina dos servidores públicos, muitos deles são apenas quase que paletó, pendura o paletó na cadeira e não faz nada, ela é o que drena a nossa energia, como trabalhadores e pagadores de impostos, então não adianta, enquanto você manter a sua residência fiscal no Brasil, você pode comprar bitcoin, ETF, o que for, você vai pagar imposto, se para você está ok, você gosta do Brasil, quer ficar aqui, sabe que o imposto é aquele ali, cara, maravilha, vai ser feliz e arca com as consequências, não existe nenhum país perfeito, todo país tem prós e contras, se você for morar em Dubai tem prós e contras, se você for morar no Paraguai tem prós e contras, se você for morar nos Estados Unidos tem prós e contras, aqui não é diferente, então é você avaliar isso aí. É, eu vou botar aqui outra, eu tenho um, não sei de onde que se cai, ele vai falar do fantasma do comunismo, eu não sei se é analfabeto funcional, o que aconteceu, acho que a gente não falou em nenhum momento, o que acontece hoje, pessoal, por exemplo, eu e o Carlos, nós temos uma opinião em comum, a gente não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro, não gostar não quer dizer que odeia, que deseja a morte, que acha que o cara é isso, aquilo, simplesmente não corroboram com muitas coisas que o Lula nem que o Bolsonaro fazem, ponto. Aí, para a galera que acha que o mundo é binário, é preto ou branco, um ou zero, quando conhece uma pessoa como a gente que ela não consegue colocar numa caixinha, que o cara é de direita ou de esquerda, que o cara é Lula ou Bolsonaro, a galera fica com tela azul aí faz um comentário ridículo como esse, né? Gente, o mundo é muito mais plural do que vocês, hoje, né, tentam categorizar como democrata, republicano, esquerdista ou direitista, o mundo é muito mais plural que isso, então, acho que esse comentário é irrelevante. Não, não, assim, assim, é um problema de, eu acho que é analfabetismo funcional mesmo, sabe? Porque a pessoa não entende o que a outra está fazendo, eu ainda falo várias vezes no meu vídeo, para mim, os políticos em geral, 99% deles são mal intencionados, tá? Se um roubou mais, o outro roubou menos, não justifica, tá? Dizer que, ah, o Lula roubou bem mais que o Bolsonaro, ou o Bolsonaro é muito melhor que o Lula, para mim é tudo igual, tá? Então, eu sugiro você aprender a se proteger de todos, tá? Para mim, quanto menor o Estado, ou se o Estado fosse nulo, que é uma utopia, seria melhor, né? Seria melhor se a gente não tivesse Estado, mas é uma utopia, então o que você tem que fazer? Usar a teoria das bandeiras, diversificar Estados, daí você se protege de Lula, Bolsonaro, ou qualquer outro político que vai surgir, para mim, tanto faz, se vocês quiserem escolher um ou outro, para mim, tanto faz, eu só acho esse tipo de comentário de uma pessoa extremamente irracional. Vamos lá. Mandou uma pergunta construtiva aí. É, vamos ver. Botei uma aqui sem ler. O IVA vai me fazer pagar a mesma percentual de impostos que a CLT atuando como autônomo com a empresa no Simples até o ano que vem? Eu, com certeza, vou sair do Brasil. O IVA vai me fazer pagar o mesmo percentual de impostos que um CLT atuando como autônomo com a empresa no Simples até o ano que vem? Assim, eu acho que eu acho que o IVA, pessoal, ele só vai simplificar, tá, é, a tributação de consumo. Eu acho que isso até é válido, tá, isso até é bom. Eu só acho que 30% ou até 40%, a gente não sabe que vai ficar entre 30% e 40% é muito alto. Se você colocar nos outros países, é na faixa de 20, 22 na América Latina, 20 e poucos na Europa, e aqui no Panamá é 7. 7% de comida é zero, tá, só em bebida e perfumaria e tal é 15%. Só em bebida, cigarro, etc, tá, no Uruguai também tem um impostozinho em cima de bebida, cigarro, essas outras coisas, né, mas enfim, eu acho que não, eu acho que só simplifica, não sei se... Eu vim com bons olhos também, porque essa engenharia tributária aqui no Brasil, principalmente para produtos, bens industriais e tal, cara, ela é bizarra, não sei se você conhece aquele caso da Crocs, tu já ouviu essa história? Não. Chegou um container de Crocs no Brasil, sabe o que é Crocs, né, aquela sandália que é furadinha, sabe? Ah, sim, sim. Aí chegou um container daquilo, tava lá como sandália de borracha, aí o fiscal foi lá e deu uma multa na Crocs falando que aqui não era sandália, porque era fechado. Aí chegou o segundo container, botaram outra classificação, como se fosse calçado. Aí a receita foi lá, outro tipo de imposto, outro valor, foi lá, multou de novo a Crocs porque falou que não era sapato, porque tinha furinho, entendeu? Então é uma coisa que beira o ridículo, né, então eu vejo com bons olhos também o IVA, vai simplificar, só que... É que eu acho que estão confundindo o IVA com o imposto de empresa, né, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o IVA é sobre consumo, vai simplificar, só que estão nivelando muito por cima, e mais uma vez, quem vai sofrer mais com isso, né, por mais que eles pintem uma coisa que não? São as pessoas menos favorecidas, aquelas que ganham menos de 5 mil reais, porque você nivelar tudo de consumo a 30%, né, e ainda mais com a correção, né, nossa, IPCA, inflação, é isso, o poder de compra do brasileiro diminuindo cada vez mais, né? É, eu acho 30% muito alto, deixa eu pegar uma outra aqui, quais os benefícios para quem é desenvolvedor e trabalha para os Estados Unidos? Assim, de você dar a sua saída definitiva do Brasil é todo, tipo assim, eu tenho um vídeo no meu canal, acho que uns dois atrás, você vai ver que se você viver no Uruguai e trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, você vai pagar zero de imposto, você não vai pagar o IVA, não tem IVA e é zero de imposto porque é exportação de software e eles dão isenção para quem mora no Uruguai e exporta software. Software. Só um ponto importante para quem está ouvindo aqui a live que é desenvolvedor, você que é desenvolvedor e você está acostumado a ganhar os seus dólares lá fora, via Payoneer, qualquer coisa, transferir para Interactive Brokers sem esse dinheiro passar pelo Brasil, essa brincadeira acabou. Está errado, mas isso já era errado. Isso já era. Já era, mas agora com essa MP, o que acontece? Você ganhou o dólar lá fora, você é desenvolvedor, o seu dinheiro está lá fora. No dia que você ganhou aquilo, qual é o dólar do dia? É R$5, chegou lá no ano que vem e o dólar está R$7 e você comprou um ativo, já pagou imposto, entendeu? Então, para quem ganha dinheiro lá de fora, eu acho que vale muito a pena você considerar aí uma consulta com o Carlos para analisar o seu caso, para ver qual é o melhor encaminhamento aí, se é uma teoria das bandeiras completa, ou ficar seis meses fora, seis meses lá, ou abrir uma empresa no Panamá, né, Carlos, mas continuar, não sei, aí você que é o... Não, o problema é que agora, assim, se você é desenvolvedor e residente fiscal no Brasil ganha 12 Estados Unidos para uma conta fora do Brasil e não paga imposto no Brasil em cima desse dinheiro, você está errado. Você está completamente errado. Você está sonegando o dinheiro, sonegando o imposto, tá? Então, você que é residente fiscal no Brasil tem que pagar e declarar imposto em cima de toda a sua renda mundial e agora em cima dos seus investimentos, mesmo que eles estiverem dentro de uma empresa ou trust, entendeu? Toda vez que você retirar dinheiro de trust, também vai ser como se fosse herança. Então, assim, tipo, acabou, acabou realmente. Eu sugiro residência fiscal em países com tributação territorial ou Dubai, por exemplo, tá? E a gente faz todos esses, a gente faz esse processo, tá? se vocês quiserem conversar com, sobre o caso específico de vocês, tem o link aqui também, tá? Aqui embaixo, deixa eu botar aqui, aqui embaixo já tem o link também para vocês fazerem a consulta, brasileirosincrotezo.com.br barra consulta, você lê tudo sobre a consulta, você faz uma consulta de 25 ou 50 minutos comigo, e aí a gente tira a dúvida do seu caso, e já vê, ah, você quer fazer a residência em tal lugar, você quer fazer a abertura de empresas em tal lugar, quer dar a saída definitiva do Brasil, a gente conversa nessa consulta inicial, tá? Deixa eu fechar aqui. Carlos, Você escolheu uma pergunta aí? Antes de você abrir outra pergunta, você falou da consulta e lembrei de falar também da nossa mentoria, né? Para quem, às vezes, está com preguiça de fazer o curso, não quer estudar, quer um acompanhamento mais individual dos seus investimentos, se você aporta mais do que 3 mil reais por mês, ou você vai aportar inicialmente um valor acima de 5 mil reais, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, nilsondias.oficial, perguntando sobre o processo de mentoria, porque a gente tem esse serviço aqui na empresa de acompanhamento individual. É isso aí, o Nilson faz a mentoria e eu faço consultoria. Todos os dias eu atendo mais de, entre 5 a 12 consultas por dia, de pelo menos 50 minutos ou 25 minutos. Brasileiro que não é quase. É, que nem assim, Carlos, preciso falar com você sobre internacionalização, capital, proteção, como faço? Tem urgência. Agenda consulta, Pedro. Agenda consulta no site, está aqui o link abaixo. E o Nilson também tem a mentoria. Vamos escolher mais uma? Deixa eu escolher uma do meu canal aqui? Escolhe aí. Eu acho que a gente vê os dois aqui. Os dois? tem a... Cadê aqui? A Lilian perguntou sobre carteira de investimento de curto prazo. Vai lá. Parece você, Lilian Araújo. Deixa eu ver. Onde é que está? Está no começo. Tu não consegue mexer no StreamYard aqui? Você acha? E aí você... Não, deixa eu ver. Ah, consegui ver os comentários. Espera aí. Agora você coloca na tela. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu achei uma pergunta boa. É engraçado. No canal está aparecendo uma coisa. Aqui está outra. Acho que eu estou vendo só os comentários. Ah, não. Está aqui. Só que eu não consigo acionar. Vou ler a pergunta dela aqui. Vale repensar a carteira de investimento de curto prazo aumentando os investimentos no exterior, já que teremos que pagar impostos com a MP, Tesouro Selic que deve cair o retorno. Então, Lilia, se você continua residente fiscal no Brasil, você pretende ficar no curto médio prazo com seus gastos no Brasil, eu não acho, até por conta do patamar da nossa taxa de juros, que vale a pena você colocar dinheiro de curto e médio prazo em dólar, para fora. Por quê? Primeiro, pela diferença cambial. no curto prazo tudo pode acontecer. O dólar pode ir para 4,70 como pode ir para 5,80. Ninguém tem como prever isso se prever se estava rico. Então, por conta desse risco cambial elevado, não é interessante dinheiro de curto prazo em moeda estrangeira. E segundo, porque por mais que o FED hoje tenha subido mais 0,25 lá, aqui você consegue facilmente ir até fundos de fundos pagando 17%, 16% ao ano. e então eu manteria ainda curto prazo aqui no Brasil, tá? Ó, isso aqui é o último. Em cima do muro para os dois e o cara, claro que conseguimos colocar numa caixinha, a caixinha de não vou me comprometer para não perder clientes. Olha só, Giuseppe, para ver como ele é inteligente. Giuseppe, 99,999% dos meus clientes são de direito, tá? E eu falo, entendeu? Qualquer político para mim é lixo, entendeu? Então, Bolsonaro ou Lula são lixos, entendeu? Então, se eu estou com medo de perder cliente, eu não falaria mal do Bolsonaro, de jeito nenhum, não falaria nada, estou dando a minha opinião porque eu acho que todo político é mal intencionado, tá? Outros roubaram mais, outros roubaram menos, uns roubaram mais, outros menos, mas são todos, eu não estou em cima do muro de nada, entendeu? Eu não teria medo de... Você nem vota no Brasil, né? Até porque cliente, se ele achar que ele não vai utilizar dos meus serviços por causa da minha opinião de política, eu nem preciso desse cliente. Eu nem preciso desse cliente, não estou desesperado por cliente. Não, e você nem vota no Brasil, você nem precisa acompanhar isso. Eu não voto no Brasil e qualquer coisa que os políticos fizerem aí no Brasil a não ser uma coisa que é parar de emitir passaporte, pelo menos nos próximos 10 anos eu tenho, mas se eles pararem de emitir passaporte, isso daí vai me afetar porque eu ainda não tenho uma segunda cidadania. O resto não faz diferença porque eu estou diversificado, eu estou diversificado em outros países, isso que eu ensino no curso e é isso que eu ensino na consulta para você não se preocupar mais com isso, para você chegar na sua família e não se preocupar lá na discussão de político e tal, porque se você estiver com a residência fora do Brasil e você vier no Brasil, aí no Brasil, como um turista, com a mentalidade de turista, quando você vai visitar a Argentina, você se preocupa com quem ganhou lá? Quando você vai visitar, sei lá, vamos pegar um país nada a ver, quando você vai visitar a Malásia ou Tailândia? Tailândia? Portugal, você está preocupado com quem é o presidente ou qual é a oposição, etc? Não, você está visitando o país para aproveitar o país. E o mais engraçado, Carlos, é que a maior parte desses analfabetos funcionais, principalmente os de direita, o cara fala ah, o Brasil acabou, vou para Portugal. Mal sabe ele que Portugal está sob um regime de esquerda. Socialista. não sabe nem o que ele está falando. É socialista. Socialista, né? Então o cara não sabe... Isso aqui não é nem analfabeto funcionais, isso aqui é ignorante, é um retardamento. Do meu ponto, que ainda voto no Brasil, eu sempre falo, parafrasei o ícaro, a minha pátria é minha família, eu estou junto com a minha família, se precisar sair do Brasil, eu saio, mas eu não me importo, porque eu trabalho dia e noite para não depender de governo, para conseguir quitar as minhas obrigações, pagar meus DARFs, empregar os meus funcionários, pagar os tributos, e não quero nem saber quem que está, quem que não está, porque, de fato, isso aí não me interessa. Para mim, era melhor não ter governo, nem ter estatal, nem ter político, né? Só capital privado, só fazendo as trocas de capitais, sem ter nada de Estado, né? Só que tem, pessoal, entendeu? Agora, eu me protejo. Se vocês querem brigar de um, ah, tem que matar todos os, petistas tem que matar todos os bolsonaristas, provavelmente vocês, eu não estou metido no meio, e não estou em cima do muro. Responde isso aí, para a gente terminar. Tá, vamos lá. Esse raciocínio que você está falando, se você ler a AMP, e não entender que ela está falando de trust, e de pessoa física, realmente está dando uma interpretação dúbia, tá? Então, o que o... Até numa live que teve hoje lá do BTG Pactual, né? Qual foi o entendimento? Dinheiro parado em conta corrente, se é uma conta corrente de trust, vai ter apuração anual todo dia 31 de dezembro, e você vai sim pagar a variação cambial, tá? Agora, no caso de pessoa física, ainda não está claro, mas o que tudo indica, a interpretação é que só na venda, ou seja, só quando você vendesse esses dólares, né? Convertesse eles de volta para real, que você pagaria esse ganho de capital, tá? Mas ainda não está claro, e lembre-se que é apenas ainda, vamos dizer assim, um rascunho, né? Esse texto provavelmente ainda sofrerá alterações, até porque ele não está claro. Como ele não está claro, ele vai precisar sofrer alterações para que isso fique mais claro, dúvidas como essa. Mas a princípio, não vai ter apuração anual de dinheiro em conta corrente. É só na venda do ativo. Olha, se eles fizerem isso, eles vão fazer com o Bitcoin. Eles vão fazer com o Bitcoin também. Se teve apreciação ou não com relação ao real, você vai chegar no final do ano que está declarado que você vai ter que pagar de imposto. Então, se eles começarem a fazer isso, pronto, aí ferrou de uma vez. Entendeu? Aí ferrou. Isso, pelo que parece, é só para trust, para a pessoa física, é só na venda. Então, por exemplo, se o Bitcoin dia 31 de dezembro, ou o dólar, ou o euro, apreciou, e você não converteu ele, não vendeu o Bitcoin, não vendeu o euro, não vendeu o dólar, você não paga. Até porque no ano que vem, o câmbio pode cair de novo, e aí você teria um prejuízo. É, aí teria que ter uma isenção por causa do prejuízo. Mas, pessoal, se o governo quiser fazer, vai fazer, e aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você quer responder essa última aqui, que eu acho que até uma... você e a Letícia passaram pelos dois países, Paraguai ou Uruguai? Qual o melhor destino para quem não trabalha e faz deixando o seu dinheiro para a renda passiva? Eu não consigo selecionar as perguntas, mas estou lendo aqui. Eu gosto mais do Uruguai, tá? Por mais que tenha alguns impostos, e o custo de vida lá é bem mais alto do que o Paraguai, quase o dobro. Eu prefiro o Uruguai, mas é uma questão pessoal, tá? É um povo educado, né? A maior parte, assim, é classe média, então você se sente seguro no país, entendeu? Então, eu gosto muito o sistema... Até o... Assim, eu sou contra o Estado, mas o Estado é mais organizado, entendeu? Agora, o Paraguai é aquela questão, assim, é menos imposto, é mais... O Estado não está quase presente, não consegue estar presente, eles não conseguem se organizar e o imposto é baixo. Então, aí você que tem que decidir. Por exemplo, se você vai morar em Assumpção, não tem nada para fazer. É como se fosse uma cidade pequena do interior de São Paulo que não tem nada para fazer e é uma capital, entendeu? Agora, o Uruguai é uma cidade maior, tem punta ali do lado também, tem várias outras coisas para fazer. É, se o cara quiser uma vida mais rural, talvez o Paraguai seja mais indicado e se o cara quiser uma vida mais urbana, talvez... É, no Uruguai também tem as cidadezinhas rurais, né? As pequenininhas de... Só fazendeiro, né? As do centro do país. Então, eu acho que é uma questão de analisar. É oportunidade também, etc. A gente faz as duas residências, né? Sem problema nenhum. Legal. Show, então. Carlos, quero te agradecer aqui a presença no canal, agradecer também ter aceitado aí o convite para esclarecer, né? Para os alunos aqui da família investidora, a gente vai ter monitoria esse mês, então vocês vão ter uma oportunidade de estar falando comigo e tirando as dúvidas, né? Isso aqui foi mais uma... Um apagar de incêndio, assim, né? Por conta do alvoroço que essa MP levantou. Mas quero agradecer aí também o pessoal que está aqui no canal do Brasileiro Sem Fronteiras assistindo. E qualquer dúvida também é só mandar para mim lá no Instagram, que pelo menos uma vez por dia. Eu estou sempre olhando o direct lá. Umas duas vezes por semana eu abro caixinha de perguntas. Legal. Também obrigado aí pelo convite. Nilson, obrigado por ter participado do meu canal aqui. Eu acho que... Não sei se as pessoas estão entendendo. Hoje em dia você consegue fazer live com dois canais. Então, obrigado pela participação. Pessoal aí do Brasileiro Sem Fronteiras, aproveitem aí o desconto, tá? Ainda não deu os 10, mas eu vou deixar mais um pouquinho aqui e depois eu vou tirar. E pessoal aí do Nilson, se quiserem conhecer o curso Plano B, está aí aberto para o pessoal também. Show de bola, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e a gente se vê aí provavelmente em outro encontro. Um grande abraço aí. Perfeito, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado aí, escudo de la costa. Um abraço. Tchau, tchau.